Esse é o bike, esse é o bike Olha só como tá, olha só como tá Empurri, 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 empurri No bike, rosso na chota, no bike Rosso na bomba, no bike also na chota, no bike Oh, não, não Todo cheio da vindo, bike Todo cheio da vindo, bike Ela pede, ela pede, ela pede Vou ter sorte, 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 forte Só balada na xarica, só balada na xarica, só balada na xarica de todas essas cadeias Só balada na xarica, só balada na xarica, só balada na xarica de todas essas cadeias Pega a visão, MTS Silva é outra parada, entendeu? Putão, aquelas crocâncias todas Esse é o bag, esse é o bag, olha só como tá, olha só como tá Empurre, 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 empurre Só bala dar uma xeuma Só bala dar uma xeuma Só bala dar uma xeuma E todas essas caras Só balada na xerica, só balada na xerica, só balada na xerica e todas essas ca...